Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer um ASMR apenas com gatilhos de maquiagem que eu sei que muitas pessoas gostam. Então, fazer um ASMR inteiro só com coisas de maquiagem. Tá bem maquiagem, só uns de gloss, uns de pincel, enfim. Coisas que eu sei que vocês gostam. Então, comente aqui qual desses itens vai ser o seu favorito, ok? Ok, 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 ok. E é isso, deixe um like se você não for inscrito no canal. Por favor, se inscreva porque isso me ajuda demais, 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 demais. E também, deixe aqui nos comentários os vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Que vai ser um prazer, prazer pra vocês, ok? Então, vamos começar. Vamos começar. E aí E aí Isso aqui é um gloss. Maravilhoso, com cheirinho de morango. Dá até vontade de comer. Bom, vamos para o próximo, que também é o doce. Maravilhoso, com cheirinho de morango. E aí Isso aqui é muito, 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 muito. E aí vai virar E aí vai virar E aí vai virar E aí vai virar A última vez A última vez Eu vou virar Esse aqui Que eu acho muito legal Porque ele passa com esse Negocinho aqui, o gloss E aí E aí Comenta se você gosta De barulhinhas de gloss Glah, glah, glah Glah, glah, glah Meu e meu e meu e meu sim É maravilhoso É da Kiko Ele deixa os cílios Lindo, lindo, lindo Depois que eu tirei o alongamento Meus alongamentos Eu amo passar cílios E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem um pouco de dó De ficar fazendo isso com o e-mail Porque acaba perdendo Porque acaba perdendo bastante produto Que fica vindo aqui para a portinha Então Vou fazer só mais uma vez Porque esse filme é novinha Ah, eu vou fazer com esse batom aqui, gente Esse batom Ele é da Dior E é um dos meus batões favoritos Porque além dele ser batom Ele é como se fosse um gloss E o cheiro dele é divino Ele não é um batom batom Ele é como se fosse um gloss Quer ver? Mas ao mesmo tempo ele é um batom Mas ele é como... Não dá para ver, mas gente Ele é perfeito na boca Dá para você passar forte Dá para você passar mais... Mais levinho Eu adoro esse som aqui, ó E esse também É um batom 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 bat Qual que vocês gostaram mais até agora Tá bem, 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 tá bem O da Barbie, ó, achei que é gracinha, eu tô até com dó de usar Eu até tentei usar ele, mas eu fiquei com muita dor Olha isso aqui Escrito Barbie, 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 Barbie Meu problema é comprar as coisas e ficar morrendo, 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 de onde eu sei, gente Enfim E aí E aí E aí Ok 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 eu vou fazer um pouquinho desde aqui esse batom aqui esse daqui gente ó foi um kitzinho que eu comprei lá quando eu fui viajar e assim são maravilhosos e foi super baratinho super 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 não lembro se veio alguma outra coisa acho que não, acho que foi só essas três mas foi super baratinho aqui gente fica muito né assim gente claro Essa face é tão bem maravilhosa Minha pele é super seca É uma das únicas faces Que não deixa minha pele mais seca Eu não gosto dessa ponta Mas É que eu não gosto É que eu acho que sai muito Quando eu quero usar o Coco Sabe Tem essa outra base Que eu tô amando também Só que ela é bem levinha Então quem gosta de cobertura alta não funciona Mas eu que adoro cobertura baixa Não gosto de passar muito Porque minha pele fica bem irritada Quando eu passo muita maquiagem Então essa daqui é perfeita Perfeita, perfeita, perfeita Perfeita, perfeita Ali de vidro Eu tenho que tomar cuidado Ela é bem líquida, gente Eu até me assustei Primeira vez que eu coloquei lá na minha mão Porque eu nunca tinha visto uma base tão líquida Quem tem pele oleosa Não vai funcionar de jeito nenhum É só fazer aqui Claro que não podia faltar conta-cota Outro queridinho meu Olha várias dicas aí Isso daqui pra fazer a pele Deixar iluminada Perfeito Outro queridinho meu Eu gosto de fazer muito porque eu acho que eu acabo desperdiçando o produto E foi a última É muito impulse Aqui E assim Então É Muito O Ó Bom pessoal, o vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau